Eu já tentei de tudo, correndo pelo mundo, Buscando encontrar alguma solução, dificilmente alguém me estendeu as mãos, Sem forças para caminhar, somente a fé pra continuar acreditando. Foi quando eu ouvi falar, que por ali ia passar, Jesus. Eu já não tinha nada mais do que perder, então eu resolvi tentar. Me arrasquei até chegar, só pra te tocar, só pra te tocar. Eu te toquei, foi quando de repente eu saí. Saiu virtude das suas vestes, por apenas te tocar. Imagina quando eu te abraçar, eu te toquei. E a sentença que estava em mim, foi anulada no momento, em que o Senhor falou pra mim. Virou, a tua veste me salvou. Foi quando eu ouvi falar, que por ali ia passar, Jesus. Eu já não tinha nada mais do que perder, então eu resolvi tentar. Oh, tenta! Me arrasquei até chegar, só pra te tocar, só pra te tocar. Eu te toquei, foi quando de repente eu saí. Saiu virtude das suas vestes, por apenas te tocar. E imagina quando eu te abraçar. Eu te toquei, e a sentença que estava em mim, foi anulada no momento, em que o Senhor falou pra mim. Filho, a tua fé, a tua fé te salvou. Oh, o mesmo Deus que começou em mim a sua obra, é o Deus que te visita agora, que conhece toda a sua história. Essa enfermidade vai sair. Mesmo que pareça que é o fim, toque na sua obra, seja curado. Seja curado agora, seja curado agora, seja curado agora, pelo todo é que é no nome de Jesus. O mesmo Deus que começou em mim a sua obra, é o Deus que te visita agora, que conhece toda a sua história. Essa enfermidade vai sair, mesmo que pareça que é no nome de Jesus. Seja curado agora, seja curado agora, pelo todo é que é no nome de Jesus. Seja curado agora, pelo todo é que é no nome de Jesus. Seja curado agora, pelo todo é que é no nome de Jesus. Seja curado agora, pelo todo é que o Senhor falou pra mim. Seja curado agora, pelo todo é que o Senhor falou pra mim. Seja curado agora, pelo todo é que o Senhor falou pra mim. Seja curado agora, pelo todo é que o Senhor falou pra mim. Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história afindou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E o mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu ligarão do e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E o mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu ligarão do e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem jeito, não acabou Ainda tem vida, não terminou Deixa pensar que vai ficar como está Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar que ainda tem solução Descansa, acalma o teu coração Eu vou chegar, vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas Deus está dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu ligarão do e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer E o tempo não limita o que eu vou fazer Alma angustiada Espírito abatido Tristeza no olhar Um coração ferido Quem te vê por fora Não consegue decifrar O contexto da história Que você teve que passar Mas Deus já preparou Mesa no deserto pra te alimentar Rio em terra seca Rio em terra seca pra te saciar Coluna de fogo pra te aquecer Só pra mostrar que Ele cuida de você Aquele livramento que você não viu E sabe aquela porta foi Deus quem abriu Mesmo você dizendo que Ele não te viu Olha só o que Ele já fez por você Ele não mudou Não voltar atrás com o que prometeu Da sua promessa Ele não se esqueceu Maior que teu problema é o teu Deus É o teu Deus Ele não mudou Vai acontecer do jeito que Ele falou Ninguém vai anular o que Ele planejou Foi decretado por alguém que nunca errou Ele não mudou Ele não mudou Mas Deus já preparou Mesa no deserto pra te alimentar Rio em terra seca pra te saciar Coluna de fogo pra te aquecer Só pra mostrar que Ele cuida de você E aquele livramento que você não viu E sabe aquela porta foi Deus quem abriu Mesmo você dizendo que Ele não te viu Olha só o que Ele já fez por você Ele não mudou Não voltar atrás com o que prometeu Da sua promessa Ele não se esqueceu Maior que teu problema é o teu Deus É o teu Deus É o teu Deus Ele não mudou Vai acontecer do jeito que Ele falou Ninguém vai anular o que Ele planejou Foi decretado por alguém que nunca errou Ele não mudou Ele não mudou Ninguém pode apagar a história que Ele escreveu O seu presente, o seu futuro está nas mãos de Deus E Ele nunca falha E Ele nunca falha Ninguém pode apagar a história que Ele escreveu O seu presente, o seu futuro está nas mãos de Deus E Ele nunca falha E Ele nunca falha Ele não mudou Não voltar atrás com o que prometeu Da sua promessa Ele não se esqueceu Maior que teu problema é o teu Deus É o teu Deus Ele não mudou Vai acontecer do jeito que Ele falou Ninguém vai anular o que Ele planejou Foi decretado por alguém que nunca errou Ele não mudou 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 Bem sei eu que é tudo pode Nenhum dos teus planos podem se frustrar A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos podem se frustrar Nenhum dos teus planos podem se frustrar Não se frustrarão, não se frustrarão Os planos de Deus ninguém impedirá Pode o vento soprar, a terra pode se abalar Mas os planos de Deus ninguém impedirá Oh, aleluia Tu és fiel, Jesus E nenhum dos teus planos podem ser frustrados Oh, glória Bem sei eu que é tudo pode Nenhum dos teus planos podem se frustrar A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos podem se frustrar Não se frustrarão, não se frustrarão Os planos de Deus ninguém impedirá Pode o vento soprar, a terra pode se abalar Mas os planos de Deus ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Quando passares pelas águas Eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Não temas, filho E se o teu barco parecer que vai naufragar Está balançando pra lá e pra cá Está causando medo em seu coração Está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só que briga aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem para o vento Sou eu o dono do tempo Sou eu o dono daqui Sou eu o dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu teu Deus Sou eu, sou eu, sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém pode te levantará Ninguém pode te levantar Foi em questão de segundos Eu fui atingida em sequência Eu caí no chão De cara logo percebi Que o meu coração Entrou em desespero Acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferida E sem forças pra continuar Então um lugar bem seguro Eu fui procurar Dei três passos Mas com muita dor Eu voltei pro chão Mas em meio a batalha Um homem apareceu E deitou do meu lado Agitou o meu corpo E notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido Sangrando com sede Com fome e com medo E ele segurou minha mão Ficou bem do meu lado O tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Me deu um pouco de água Um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos Com tanto amor O Senhor me disse assim É que eu não desisto De você meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Se apoiem meus ombros Não solta Nós vamos lutar Mas em meio a batalha Um homem apareceu E deitou do meu lado Agitou o meu corpo E notou que eu estava Muito machucado Eu tava abatido Sangrando com sede Com fome e com medo E ele segurou minha mão Ficou bem do meu lado O tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos Com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Fugiu do meu controle E logo me assustei Não consegui compreender Onde eu errei Estava confiante Eu tinha tudo planejado No auge do meu fracasso No auge do meu fracasso Uma voz tão doce Eu escutei Assumo o controle Tá tudo nas minhas mãos Estou na frente De toda situação Faço tudo tão perfeita Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Assumo o controle Tá tudo nas minhas mãos E sou na frente De toda situação Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Ele sabe o que é melhor que o meu Ele sabe o que é melhor que o meu Ele sabe o que é melhor que o meu Ele sabe o que é melhor que o meu Ele sabe o que é melhor que o meu Ele sabe o que é melhor que o meu Ele sabe o que é melhor que o meu Ele sabe o que é melhor que o meu Ele sabe o que é melhor que o meu Ele sabe o que é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo, mas o controle Ele não perdeu Tá nas mãos de Deus, Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dEle é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo, mas o controle Ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Tá nas mãos de Deus Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito dizendo Eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você E muito menos destruir a sua fé Não ceda agora, não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito dizendo Eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você E muito menos destruir a sua fé Não ceda agora Não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Mesmo com tantas batalhas Lutas e guerras travadas Eu não vou deixar você parar Eu vou curar sua alma Então mantenha a calma Que essa fase vai passar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Pois eu estava lá Eu vou curar seu interior A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada marca em te deixada te ensinou Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar E enquanto Ele te molda de tudo Ele cuidar Deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar E enquanto Ele te molda de tudo Ele cuidar Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender Filho, estou te envoltando Filho, estou te ensinando Filho, estou te ensinando a ser forte 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 Tá preocupado demais Pra que eu desespero Se eu estou aqui dentro do barco Fique em paz Pra que se preocupar me fala Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa vou agir Pra que eu desespero então Acalma o teu coração Respira e tranquilize a tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa Despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me fala Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa vou agir Pra que eu desespero então Acalma o teu coração Acalma o teu coração Respira e tranquilize a tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vem se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Na hora certa vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que vou fazer vai te surpreender A tempestade te assusta, fica calma Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa Então despreocupa O barco O balanço e não afunda Despreocupa A tempestade não vence essa luta Despreocupa Vê se acalma um pouco Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar É só despreocupar Despreocupa 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 E eu no meu ministério, eu passei por muita coisa Em que eu não estava entendendo que era Deus me preparando para viver coisas maiores A gente não consegue enxergar dessa forma Que às vezes é Deus nos preparando para viver coisas extraordinárias E o Senhor me permitiu passar Ele deixou eu passar Por um vale no meu ministério Em que eu falei com Deus Deus, eu vou botar currículo para trabalhar numa loja de roupa Porque cantar não é para mim Cantar fora, lançar músicas Eu disse para Deus que não era para mim Porque eu me frustrei com promessas humanas E eu falei com o Senhor Chorei, 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 chorei Falei, Senhor, eu vou caçar um emprego Porque o ministério não está pagando as minhas contas E eu preciso viver, eu preciso trabalhar E eu não entendia E eu chorava, 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 chorava E eu chorei uma noite inteira Perguntando para Deus Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem para mim? E ao amanhecer, no outro dia Eu fui cantar em uma casa E o Senhor, Ele bradou os meus ouvidos Dizendo, filha Tu me ofende quando duvida Daquilo que eu falei ao teu respeito Tu me ofende, filha Quando você duvida Daquilo que eu liberei ao teu respeito Está liberado, não volto atrás Aleluia Se Ele prometeu Está prometido Ele não volta atrás E infelizmente A minha natureza humana E a minha fraqueza A minha falta de fé Porque eu entendi que eu não tinha fé Suficiente para crer no Deus soberano Porque Ele é imutável Nós que somos falhos Errantes E o Senhor falou isso comigo Vai acontecer Mas é no meu tempo Enquanto isso Eu estou te preparando Te moldando Para te colocar em lugares Que você nunca imaginou E a gente não entende Não entende Não entende o processo Não entende as dores Mas é necessário Passarmos por dores É necessário Sermos provados Para no final Sermos aprovados Como bons soldados Do Senhor Então você que está Ao alcance da minha voz Nesta noite Talvez passou por decepções Humanas Frustrações Desilusões Colocou a sua expectativa No homem Entenda Que você depende de Deus E que é Ele Que está te escondendo O Salmo 91 diz Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Se você está Debaixo do esconderijo Do Altíssimo Você tem descanso Então descansa tua alma Nesta noite Porque o Senhor Está te escondendo Por um propósito maior Mas no final de tudo Tem honra de Deus Para você Tem honra de Deus Para tua casa Tem honra de Deus Para o teu ministério Confie Espere Aguarde Suporte o processo De Deus sobre você Porque o nível Da aprovação Revela o nível Da aprovação De Deus para você Você está sendo Muito provado Aguarde Tem nível de aprovação Altíssimo para você Tem nível de aprovação Altíssimo do Eterno Sobre a sua vida E dentro deste processo Deus está cuidando De você Sabe por quê Porque ele disse Que estaria conosco Todos os dias Das nossas vidas Até a consumação Dos séculos Vocês tem noção disso Ele disse Que estaria conosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Oh, oh Ele está contigo Ele está conosco Creia nesta noite Que dentro deste processo Deus está te escondendo Mas ele cuida Como folha seca Você foi levado Pelo vento Da aflição Jogado pra bem longe Sem saber A razão Mas você vai entender Que tudo tem um propósito Deus não te dá Uma prova Além do que Tu possas Suportar Cada deserto É mais um testemunho Pra você contar A sua história Vai servir De inspiração Pra quem parou De sonhar A sua vida Vai ser testemunho Pra levantar Aquele que caiu A sua vida Vai ser testemunho Pra corações feridos Restaurar E vai ser lindo Este testemunho A muita gente Vai surpreender E vai ser lindo Este testemunho Todos verão Que Deus abençoou Você Oi Como folha seca Você foi levado Pelo vento Da aflição Jogado pra bem longe Sem saber A razão Mas você vai entender Que tudo Tem um Propósito Deus não te dá Uma prova Além do que Tu possas Suportar Cada deserto É mais um testemunho Pra você contar A sua história Vai servir De inspiração Pra quem parou De sonhar A sua vida Vai ser testemunho Pra levantar Aquele que caiu A sua vida Vai ser testemunho Pra corações feridos Nos rezaura E vai ser lindo Esse testemunho A muita gente Vai surpreender E vai ser lindo Esse testemunho Todos verão Que Deus abençoou Você E todo choro Que foi derramado Vai lavar Toda dor Do teu passado História nova Você vai contar Tão linda Tão linda O tempo agora Vai ser de vitória Então seja fiel Porque chegou a hora A hora de contar O lindo testemunho A sua vida Vai ser testemunho Pra levantar Aquele que caiu A sua vida Vai ser testemunho Pra corações feridos Restaurar E vai ser lindo Esse testemunho A muita gente Vai surpreender E vai ser lindo Esse testemunho Todos verão Que Deus abençoou Você Os teus sonhos Já morreram Não há o que fazer Tá tudo acabado Eu sei Somente um milagre Agora A pedra já foi posta Encerrando a trajetória Finalizando uma história Marcando um ponto final Mas ouça bem Os passos de quem vem chegando aí É o dono do milagre E na morte faz surgir Nova vida E ele te pergunta O lugar onde enterrou Seus sonhos Seus projetos Onde você colocou Tira a pedra Ressuscita Ressuscita Vem pra fora Sonhos mortos Ressuscita O mestre está de chamar Vem pra fora Vem pra fora Esperança Acredita Que até na morte Encerrando a trajetória Encerrando a trajetória Finalizando uma história Marcando um ponto final Mas ouça bem Os passos De quem vem chegando aí É o dono do milagre E na morte faz surgir Nova vida Ressuscita E ele te pergunta O lugar onde enterrou Seus sonhos Seus projetos Onde você colocou Tira a pedra Ressuscita Vem pra fora Sonhos mortos Ressuscita O mestre está de chamar Vem pra fora Esperança Acredita Que até na morte Jesus tem Uma saída Pra quem desacreditou Ressuscita Pra quem disse Que acabou Ressuscita Pra quem até se alegrou Ressuscita 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 O mestre está de chamar Ressuscita O teu cenário vai mudar Ressuscita Sinta o coração pulsar Ressuscita Ressuscita Vem pra fora Vem pra fora Sonhos mortos Ressuscita Ressuscita O mestre está de chamar Vem pra fora Vem pra fora Vem pra fora Esperança Acredita Que até na morte Jesus tem Uma saída Uma saída Uma saída Ressuscita Ressuscita Tem dias que o dia acorda estranho E a angústia bate E não tem tamanho Da vontade de chorar Acalma Insista Se anima São dias pra lutar Em dias de guerra Não mostra ao inimigo A tua fraqueza Mostra a ele Que estar contigo Na peleja E a calma Insista Se anima São dias pra lutar Mas eu bem sei A matéria-prima Que eu te informei Eu já sabia Que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Mas eu pensei A matéria-prima Que eu te informei Eu já sabia Que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, 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 ah Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah, 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 ah E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode vir Que eu vou cuidar Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, ah, ah Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah, ah, ah E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir Pode ir que eu vou cuidar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu vou cuidar O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma Maria O aconchego Dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado Pai Eu confesso Eu tô cansado E nunca mais Tô exausto E com medo Tem dias Tem dias que o peito Aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo É porque sempre Esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado Pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito Aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo É porque sempre Esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Não existe acaso coincidências Do meu jeito de agir Nem a folha de uma árvore Poderá sequer cair Sem minha permissão Tudo está em minhas mãos Filho Saiba que não foi em vão Todo esse sofrimento Toda essa situação É só uma questão de tempo Eu estou trabalhando Estou te preparando Para o melhor Para o melhor que está por vir Não Não foi por acaso Que tudo aconteceu Pois só eu tenho a chave Que abre e fecha Eu sou o teu Deus E até mesmo no não Sou eu trabalhando Para o teu bem Pois a minha vontade É boa, perfeita Agradável também Não foi por acaso Que tudo aconteceu É que todas as coisas Cooperam para o bem Dos que amam a Deus Filho, fica tranquilo Descansa agora O teu coração Pois eu tenho o melhor Para você Em minhas mãos Filho, saiba que não foi em vão Todo esse sofrimento Toda essa situação É só uma questão de tempo Eu estou trabalhando Estou te preparando Para o melhor que está por vir Não Não foi por acaso Que tudo aconteceu Pois só eu tenho a chave Que abre e fecha Eu sou o teu Deus E até mesmo no não Sou eu trabalhando Para o teu bem Pois a minha vontade É boa, perfeita E agradável também Não foi por acaso Que tudo aconteceu É que todas as coisas Cooperam para o bem Dos que amam a Deus Filho, fica tranquilo Descansa agora O teu coração Pois eu tenho o melhor Pois eu tenho o melhor Para você Sou o teu Deus Eu cuido de ti Descansa e confia em mim Sou o teu Deus Eu cuido de ti Descansa e confia em mim Não 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 Foi por acaso Que tudo aconteceu Pois só eu tenho a chave Que abre e fecha Eu sou o teu Deus E até mesmo no não Sou eu trabalhando Para o teu bem Pois a minha vontade É boa, perfeita E agradável também Não Foi por acaso Que tudo aconteceu É que todas as coisas Cooperam para o bem Dos que amam a Deus Filho, fica tranquilo Descansa agora O teu coração Pois eu tenho o melhor Para você Em minhas mãos Entre no quarto E feche a porta Chegou a hora De falar com Deus Dobre os joelhos Sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória De Deus Sinta a glória Do Pai Não se detenha Se suas lágrimas rolar E as batidas Do teu coração Acelerar É Ele mexendo No secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu E sabe Curar O remédio Pra curar toda ferida Jesus Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Eu só quero que cuide Eu só quero que cuide de mim Eita Que presença é essa Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Que eu perca dinheiro Que eu perca dinheiro Que eu perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Se suas lágrimas Se suas lágrimas rolar E as batidas Do teu coração Acelerarem É Ele mexendo No secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu E sabe Curar Ele viu E sabe O remédio O remédio Pra curar Toda A ferida Jesus Tua presença É o que eu mais quero Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Eu só quero que cuide de mim Eita Que presença É essa Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro Que eu perca amigos Só não quero perder A presença Jesus Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Eu só quero que cuide de mim Eita Que presença É essa Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Que eu perca dinheiro Que eu perca dinheiro Que eu perca amigos Só não quero perder A presença A presença A presença A presença A presença Que eu perca dinheiro Que eu perca amigos Só não quero perder Tua presença Eita Quem me vê sorrir não sabe o quanto eu chorei Quem me vê assim não sabe o quanto eu busquei Quem olha pra mim não imagina que fui humilhar Até quem me amava me deixou sozinho jogado Quem sabe a minha história pode ser igual a sua E se você está nesse deserto a culpa não é sua Palavras que lançaram pra tentar me derrubar Mas hoje o seu Deus já decretou que essa fase vai passar Não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou hoje confirma Não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje Deus vai exaltar e vai lhe dar vitória Até os seus inimigos vão ter que dar glória Porque ainda vão ouvir falar da tua história Quem me vê sorrir não sabe o quanto eu chorei Quem me vê assim não sabe o quanto eu busquei Quem olha pra mim não imagina que fui humilhar Até quem me amava me deixou sozinho jogado Quem sabe a minha história pode ser igual a sua E se você está nesse deserto a culpa não é sua Palavras que lançaram pra tentar te derrubar Mas hoje o seu Deus já decretou que essa fase vai passar Não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou hoje confirma Não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje Deus vai lhe exaltar e vai lhe dar vitória Até os seus inimigos vão ter que dar glória Até os seus inimigos vão ter que dar glória Porque ainda vão ouvir falar da tua história Não vai passar de hoje Não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou hoje confirma Não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje Deus vai lhe exaltar e vai lhe dar vitória Até os seus inimigos vão ter que dar glória Porque ainda vão ouvir falar da tua história Não vai passar de hoje Aventura Aventura